Olá meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho mais uma vez aqui com vocês e na nossa aula de hoje análise de domingo vamos analisar as 10 principais ações para esta semana você está preparado para ter uma semana positiva, uma semana com operações saudáveis, um psicológico e um operacional alinhado. Meus amigos, a minha maneira de ver o gráfico, a minha maneira de enxergar eu não vou aqui tomar uma decisão baseada em nenhum indicador, eu também não vou tomar decisão baseada em padrões de candlesticks, eu também não vou estar aqui falando sobre notícia, eu não vou pegar uma notícia no fórum relacionada ao dólar ou relacionada ao índice ou relacionada a Magazine Luiza, não vou pegar uma notícia para influenciar na minha decisão. A minha decisão ela é baseada em um padrão, em um padrão natural e matemático que o próprio movimento caótico nos entrega. Eu sei que é bonito, a gente está falando sobre notícias, sobre informações, sobre determinadas informações que pode ou não te gerar resultado financeiro, só que não é assim que eu vejo, não é essa minha crença, não é um indicador que vai me dar a decisão de tomar uma decisão, não é um padrão de candlestick e nenhuma notícia. Simplesmente eu encontro padrões, padrões esse que estão aqui dentro deste gráfico. Professor, porque os padrões estão dentro deste gráfico? Meus amigos, os movimentos de qualquer ação, de qualquer ativo, o movimento da Vale, por exemplo, eu vejo esse movimento de maneira caótica, esse movimento é um movimento indeterminado, aleatório. O que faz esse movimento aqui é a compra e a venda de todos os players, os traders, as empresas comprando e vendendo, cada qual com um tamanho de posição diferente, cada um tem uma opinião e uma tomada de decisão em um ponto diferente, eu posso decidir comprar em um ponto, outra pessoa pode decidir vender naquele ponto. Cada um tem uma crença, é este movimento, é esta compra, é esta ação de compra e de venda que faz com que este movimento se torne constante. Vocês podem perceber que assim que o mercado fecha, acabou as operações, ninguém está comprando e vendendo, o gráfico para. Assim que o mercado começa a se movimentar, que começa a haver operações de compra e de venda, ele começa a se movimentar. Só que, são tantas pessoas comprando e vendendo ao mesmo tempo, são milhares, milhões de pessoas puxando a corda, cada qual para um lado diferente, que faz com que este movimento se torne aleatório, o movimento caótico. E dentro do caos, e dentro do caos, já estudamos isso, existem movimentos, existem momentos onde o movimento se organiza. E é este movimento, e é essa organização que eu procuro dentro deste movimento. Eu sei que é bacana, eu poderia muito bem entrar em um fórum de notícia e pegar notícia, o que está acontecendo com a Vale, na economia, como a empresa está se comportando, certo? Na bolsa, na economia, como é que essa empresa está se desenvolvendo. Eu poderia pegar essas informações e influenciar na minha decisão, só que eu não quero que vocês façam isso. Eu não quero. A pessoa que ganha uma operação baseada em uma informação, de uma notícia, ela pode ganhar por sorte, porque o mercado, ele pode subir, e pode descer a qualquer momento. A pessoa pode pegar uma notícia relacionada com a Magazine Luiza, ou uma notícia relacionada com a Petrobras, abrir uma operação e ganhar. E ela ser influenciada pela notícia. Achar que ganhou a operação, não pelo movimento aleatório, mas ela pode achar que ela ganhou aquela operação por causa da notícia. É como você jogar uma moeda para cima. Eu posso jogar uma moeda e dizer cara. E a resposta da cara. Tudo bem? A minha visão operacional é essa. Eu quero que vocês tenham uma visão operacional. Eu quero que vocês tenham um operacional simples, claro, fácil de entender e de compreender. Porque já basta a gente estar lutando contra o nosso psicológico todos os dias, para se manter dentro de uma integridade. A nossa tomada de decisão tem que ser simples. 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 Uma tomada de decisão baseada em uma crença simples. Então, quando eu vejo este gráfico, ou qualquer um desses gráficos, eu vejo apenas como algo que se movimenta de maneira aleatória. Eu vejo esse gráfico se movimentando de maneira caótica. É por isso que eu entendo quando eu pego um stop. Quando eu perco uma operação, eu entendo que eu perco aquela operação, porque eu entendo que o mercado se movimenta de maneira caótica. Então, essa é a minha crença. É a minha visão operacional. E vocês podem notar que essa visão dá certo. Funciona. Basta você compreender a lógica. Não perca. Assista. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. A aula onde eu mostro o segredo do day trade. Onde eu mostro como este gráfico, a origem do movimento deste gráfico. O porquê que este gráfico tem topos e fundos. E o porquê que ele se movimenta de maneira caótica. Vou deixar na descrição do vídeo. Desde já, se inscreva no canal. Ative todas as notificações para você não perder nenhuma aula. Vamos lá, meus amigos. Vamos analisar o gráfico do índice. Do índice, para essa semana, a gente está preparado para fazer nossas operações. Tudo bem? Analisando o gráfico de 5 minutos, Vou fazer algumas recomendações no rompimento em oportunidade dentro deste gráfico. Vamos lá. Então vamos lá, meus amigos. Vamos analisar o gráfico do mini índice. Tudo bem, meus amigos? Vou deixar algumas recomendações. Se o mercado romper... Vamos mudar a cor. Vamos mudar a cor. Vou colocar verde. Se o mercado romper esta linha dos 119,39 centavos, Você pode abrir sua operação comprando. Você coloca o seu alvo. O seu primeiro alvo de ganho aqui. Você coloca seu alvo de ganho no 119,69. E você coloca o seu stop exatamente aqui. Coloque seu stop exatamente neste ponto. O stop seria aqui. Vamos colocar o vermelho representando. Professor, aonde é a minha saída parcial? Você vai fazer uma saída parcial bem aqui. Vamos mudar a cor. Você vai fazer uma saída parcial. Vamos pegar uma cor interessante. Que chame a atenção. Vou colocar uma cor que chame a atenção. Sua saída parcial vai ser exatamente aqui. Coloca esse azul bem fraquinho. Meus amigos? Gráfico do índice. Cinco minutos. Certo? Ele rompendo a área dos 119,39. Você pode abrir uma operação de compra. Você vai entrar comprando no 119,39. Comprando barato. Vai vender caro no 119,68. A sua saída parcial está no 121. Tudo bem? Tranquilo? Está claro? Meus amigos, então assim que o preço ultrapassar essa linha, você pode abrir essa operação. que você tem uma grande probabilidade de você ter esses resultados. Porque eu percebo que são padrões que realmente entrega esses resultados. Tudo bem? Tranquilo? Vamos analisar dólar futuro. Vamos analisar o gráfico do dólar. Meus amigos? O mercado caindo abaixo de 5.369, você abre a sua operação de venda. Aqui é a sua entrada. Seu alvo de ganho está no 5.351. Coloque o alvo de ganho no 5.351. Vamos aumentar a espessura. Recomendação para esta semana. Beleza? Vou aumentar aqui a espessura. Se o mercado voltar contra mim, eu estou protegido exatamente aqui. Vou até ajustar o meu ganho. Se o mercado voltar contra mim, estou protegido no 5.393. Vou colocar a linha vermelha. Representando o meu stop. Minha segurança. Minha segurança. Meus amigos, então se o mercado ele romper, se o mercado começar a cair e romper essa linha do 5.369, você abre a sua operação de venda e sai ganhando, comprando aqui no 5.346. Se o mercado voltar contra você, você vai deixar seu stop bem aqui, no 5.393. Mas se por outro lado, ele romper exatamente aqui, se ele romper exatamente aqui, a sua entrada no 5.400. Se ele romper o 5.426, você entra comprando. Você vai posicionar o seu alvo de ganho exatamente no 5.447. Se o mercado voltar contra você, você vai estar protegido no 5.405. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Vamos analisar o gráfico do Bradesco. Tudo bem? Meus amigos, analisando aqui, Banco Bradesco, uma ótima oportunidade. Primeiro vamos falar dessa. Meus amigos, o mercado rompendo, o mercado rompendo este ponto de 24.86, eu entro em uma operação comprando. Eu entro em uma operação comprando. Se o mercado romper, você pode comprar. Abriu uma operação comprando no 24.86. Professor, aonde vai estar o meu alvo de ganho? Exatamente aqui, no 24.99. No 24.99 está o seu alvo de ganho. Você aumenta ou diminui a quantidade de contratos? Para você buscar o valor determinado, conforme o tamanho do seu capital, o tamanho da sua mão, você vai aumentar a quantidade de contratos. Aqui está o seu alvo de ganho. Professor, aonde está meu alvo de perca? Está exatamente aqui. No 24.74. Alvo de perca no 24.74. Vou aumentar a espessura. Você pode fazer a sua saída parcial no 25.25. Vou colocar branco. Então, meus amigos, aqui no Bradesco, a gente pode perceber o seguinte, se o mercado romper a linha do 24.86, você vai comprar, comprar barato, sair ganhando, vendendo caro, no 24.99, e ainda vai tentar levar o preço ainda no 25, fazendo a sua operação, levando o preço no 25.25, e vai estar protegido aqui no 24.74. Mas, se por um acaso, se por um acaso, o mercado romper, se por um acaso, o mercado romper essa linha de 24.68, aí a sua operação já vai ser de venda. Você vai vender, você vai entrar exatamente no 24.65, vai colocar o seu alvo de ganho no 24.00, você vai vender caro e comprar barato no 24.54, e vai deixar seu stop exatamente no 24.78. Operação perfeita. Assim que ele fizer o movimento, você pode abrir essa operação, que você tem uma probabilidade muito grande de buscar realmente esses resultados. Tudo bem? Vamos analisar aqui, Magazine Luiza, Magazine Luiza, meus amigos, outro ponto fantástico aqui. Se o preço romper, se o preço romper este ponto de 25.38 centavos, eu abrir uma operação de compra, eu vou comprar, eu vou abrir uma operação de compra, vou aumentar a espessura, colocar a cor verde, vou abrir uma operação de compra. Professor, aonde está meu alvo de ganho? Está exatamente aqui, meu alvo de ganho está no 25.64. A linha azul representa meu alvo de ganho. Professor, a minha proteção está exatamente aonde? Bem aqui, bem aqui a minha proteção, no 25.13. Vou botar a linha vermelha para representar a minha proteção. Professor, por que eu preciso me proteger? Porque o mercado vai voltar contra você sim, e quando ele voltar, você vai estar preparado. Quando ele voltar, você vai estar preparado e você vai tentar fazer, você ainda vai buscar o 26.20. E você tenta buscar o 26.20. Tudo bem? Tranquilo? Aqui, sua saída parcial no 26.20. Vamos mudar a cor, colocar branco. Vamos colocar branco. Perfeito a operação. Assim que o gráfico da Magazine Ruisa romper, romper aqui o 25.38, você abre sua operação de compra, você vende logo em cima, seu primeiro ganho é logo em cima, no 25.64, e tenta buscar o 26.20. Se o mercado voltar contra você, você está protegido no 25.13. Tranquilo? Mas, por outro caso, se houver um rompimento aqui embaixo, vamos supor que ele rompeu aqui, vamos supor que ele rompeu aqui, se ele romper exatamente aqui, no 28.80, você já vai no 24.80, você já vai abrir uma operação de venda, você vai vender exatamente no 24.73, você vai colocar o seu alvo de ganho no 24.54, ou seja, você vende caro e compra barato no 24.52, e faz uma saída parcial, tenta buscar ainda o 24.22, se o mercado voltar contra você, você está protegido exatamente aqui no 24.98, operando o gráfico de 5 minutos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos também analisar o gráfico da Petrobras. Tranquilo? Vamos lá. Meus amigos, se o mercado, se o mercado romper o 27, aqui no gráfico da Petrobras, se ele romper o 27.51, eu vou abrir uma operação de venda, eu vendo caro e compro barato, vou vender exatamente aqui, vou vender exatamente, essa linha tem que ser amarela, essa linha vai marcar, essa linha demarca, aonde é o rompimento, vou criar outra linha, que vai representar minha tomada de decisão, a linha verde, a linha verde representa, minha tomada de decisão, vamos colocar a espessura 3, bem aqui, ele rompeu o 27.21, eu vou entrar no 27.15, eu tomo a decisão de vender, eu vendo caro e compro barato mais embaixo, eu vou deixar meu alvo de ganho bem aqui, vou deixar meu alvo de ganho no 26.98, alvo de ganho representado pela Coazul, se o mercado voltar contra mim, eu estou protegido bem aqui pessoal, se o mercado voltar contra mim, eu estou protegido no 27.36, então se o mercado romper, você pode abrir essa operação, que tem uma probabilidade muito grande, de realmente entregar esses resultados, que a gente está vendo aqui, um resultado positivo, perfeito? Tranquilo? Mas se por outro lado, o mercado romper exatamente aqui, se ele romper exatamente bem aqui, a sua operação já é outra, a sua operação já é uma operação de compra, você vai comprar no 27.60, você vai deixar seu alvo de ganho no 27.80, e vai estar protegido no 27.38, e vai sair e vai tentar buscar, vai fazer uma saída parcial, buscando este dinheiro aqui em cima, você vai buscar esse lucro aqui em cima, você vai tentar buscar aqui no 28.43, na realidade, vamos colocar bem aqui, vamos ser mais generosos, 28.28, a sua operação é o seguinte, a sua operação é o seguinte aqui no gráfico da Petrobras, se a Petrobras resolver romper o 27.56, você entra na operação no 27.60, você já vai sair ganhando compra barato, vende caro no 27.80, tenta buscar ainda aqui em cima no 28.28, mas vai estar protegido no 27.39, então pode tomar essa decisão, se romper, entre sem hesitar, que você tem sim uma probabilidade ao seu favor, do mercado realmente buscar esses pontos lucrativos, vamos lá, vamos analisar agora, vamos analisar a localiza, localiza meus amigos, meus amigos, olha ele rompendo aqui, o mercado terminou bem quando ele rompeu, bem quando ele quis romper exatamente a linha do 65, ele está rompendo a linha do 65, a localiza, então ele rompendo essa linha do 65, qual é a minha operação? aonde é a minha operação? vou colocar a linha para representar a entrada, ele rompendo, eu entraria exatamente aqui, você vai entrar no 65.10, 65.10, você vai deixar o seu alvo de ganho, compra barato, vende caro, vende mais caro lá em cima, no 65.39, certo? 65.39, se o mercado voltar contra você, o seu alvo de perca, está bem aqui te protegendo, no 64.81, 64.81, está o seu alvo, está o seu alvo de perca, meus amigos, aqui ó, vermelho, sua proteção, tem que se proteger sempre, porque o mercado vai querer voltar contra você sim, o mercado vai querer voltar contra você, e um detalhe, você vai fazer, você vai fazer a sua parcial, você vai buscar, você vai tentar buscar ainda, os 66.40, você já pegou esse lucro, dos 65.39, tenta buscar os 66.40 aqui em cima, perfeito, tranquilo, mas, mas se por um acaso, ele romper exatamente aqui embaixo, se por um acaso, ele romper aqui embaixo, meus amigos, ó, a operação já muda, se ele romper para baixo, se ele romper a área, aqui o nível dos 64.07, já vai ser uma operação de venda, eu vendo no 63.99, vou sair ganhando no 63.69, se o mercado voltar contra mim, estou protegido no 64.32, o mercado voltando contra mim, estou protegido no 64.32, operação perfeita, a gente tem duas oportunidades, de fazer uma operação aqui, em dois rompimentos, operação ou de compra, ou de venda, beleza? Vamos analisar também o gráfico da B3, gráfico de 5 minutos, já se preparando para essa semana, se inscreva no canal, ative todas as notificações, para você não perder nenhuma análise, essa aqui, ó, é a nossa análise de domingo, se preparando para a semana, beleza? Meus amigos, aqui no gráfico da B3, da Bolsa de Valores, se o mercado, se ele romper a área dos 59.5, você vai abrir uma operação, você vai abrir uma operação de compra, você vai comprar exatamente, vou mostrar aqui, aonde vai ser a sua compra, você vai comprar no 59.17, vamos mudar a cor, aumentar a espessura, o seu alvo de ganho, você compra barato e vende caro, você vai comprar exatamente aqui, ele rompeu o 59.5, você abre a operação no 59.11, e o seu alvo de ganho é no 59.41, compra barato e vende no 59.41, meus amigos, vamos mudar a cor, vamos mudar a cor, colocar azul, certo? E se o mercado voltar contra mim, professor, eu estou protegido no 58.79, perfeito, estou protegido no 58.79, professor, muda a cor da linha vermelha, porque eu já sei que o vermelho, representa o meu stop, representa a minha perca, o vermelho representa a minha perca, linda operação, linda operação, e um detalhe, você ainda se quiser buscar, se você quiser buscar ainda um lucro a mais, fazer uma parcialzinha para buscar, você pode buscar ainda o 59.94, ainda tem chance de lucrar um pouco mais, você pode lucrar aqui no 59.41, e tentar buscar o 59.94, vamos analisar Iguatemir, meus amigos, Iguatemir se preparando para essa semana, outra operação, meus amigos, eu vejo aqui, simplesmente ele rompendo, se o preço, se o preço romper, se o preço cair abaixo de 33.70, vou abrir uma operação de venda, eu vendo caro, vou vender exatamente aqui, vou colocar a linha verde, a gente já sabe que a linha verde representa, vou, não, a linha verde, vai representar onde eu vou entrar, então eu vou colocar uma linha mais fina, para representar aonde será o rompimento, porque se ele romper no 33.70, ele rompe o 33.70, mas eu vou entrar um pouco embaixo, no 33.66, tranquilo, tranquilo até aí, e aonde é meu alvo de ganho, o meu alvo de ganho é exatamente aqui, eu vou sair ganhando no 33.53, vou colocar meu alvo de ganho exatamente aqui, se o mercado voltar contra mim, eu estou protegido no 33.81, se o mercado voltar, estou protegido bem aqui, meus amigos, então vocês podem abrir essa operação sem medo, certo? Se o mercado voltar contra você, se o mercado voltar contra você, e te der um stop é natural, entenda como natural, mas se você toda vez tomar a mesma decisão, você vai perceber, que a estatística vai estar ao seu favor, tudo bem? E se por um acaso, o mercado romper aqui em cima, aqui no gráfico da Iguatemi, se romper o 34.31, já vou abrir uma operação de compra, ele rompe o 34.31, então eu já entro comprando no 34.34, a minha saída de ganho, compro barato, vendo caro, vou vender no 34.47, e estou protegido no 34.21, também operação de compra e de venda, se realmente romper esses pontos, você pode abrir sua operação, que você realmente vai ter uma probabilidade de lucro ao seu favor, vamos analisar Itaú, meus amigos, o gráfico de Itaú, olha aqui, lindo, lindo, grandes indícios de uma operação tranquila, e uma operação que pode sim, tem grandes chances de dar um resultado, professor pode vir contra mim, pode sim, mas também pode te dar o resultado que a gente está trabalhando aqui, então se o mercado, se o mercado aqui no gráfico do Itaú, se ele romper o 28.15, se ele romper o 28.15, o que vai acontecer? Eu vou entrar em uma operação, eu vou entrar comprando exatamente no 28.21, vamos mudar a cor, vamos mudar a cor, vamos colocar verde, professor, aonde a minha saída de ganho, é exatamente no 28.39, 28.39, já se preparando para essa semana, isso aqui são as minhas indicações, meus amigos, se preparando para essa semana, rompeu o 28.21, você já se prepara para você sair, para você sair, você entra no 28, aliás, rompe o 28.15, você entra no 28.21, e já sai preparado aqui no 28.39, e se o mercado voltar contra você, que ele pode voltar a qualquer momento, você está protegido no 28.2, vamos aumentar a espessura, espetáculo, vamos aumentar essa espessura, porque isso aqui é um espetáculo, meus amigos, espetáculo, operação perfeita, mas para o outro lado, se por acaso ele romper, o 27.41 já é uma operação de venda, eu vou vender caro, eu vendo no 27.35, e compro barato, compro no 27.16, meus amigos, se o mercado romper, se você está analisando Itaú, se ele rompeu o 27.41, essa semana, amanhã, se ele fizer esse rompimento, você pode abrir sua operação, sem hesitar, rompeu o 27.41, entra na operação, entra no 27.35, já deixa o seu alvo de ganho no 27.17, e se o mercado voltar contra você, você está protegido no 27.58, perfeito, perfeito, lindo, vamos analisar a Vale, meus amigos, na Vale, também tem uma oportunidade sensacional, lindo, aqui a gente vai direto ao assunto, aqui a gente vai direto ao assunto, direto ao que interessa, se o mercado romper a linha, dos 98.79, eu vou abrir uma operação de compra, rompeu 98.79, eu vou entrar exatamente no 98.92, comprando, vamos mudar a cor, comprando, vamos colocar verde, aumentar a espessura, vai ficar bem claro, professor, onde é meu alvo de ganho? Meu alvo de ganho é exatamente no 99.38, você vai aumentar a quantidade de contrato, conforme for o tamanho da sua mão, aumente a sua quantidade de contrato, quem está operando com um contrato, opera, quem está operando com dois, com dez, vinte, trinta, sem contratos, não importa, a operação é essa, a operação é essa, vamos colocar a cor azul, representar meu alvo de ganho, se o mercado voltar contra mim, eu estou protegido no 98.43, protegido no 98.43, é um espetáculo, meus amigos, então se preparem para essa operação, se o mercado romper, se você está analisando a Vale, se a Vale romper esta área do 98, aliás, 98.79, você já entra em uma operação no 98.92, compra barato, já sai ganhando caro, já sai vendendo caro, ganhando lá em cima no 99.38, e também já está protegido aqui embaixo, no 98.43, mas por outro lado, se o mercado romper, se o mercado romper esta linha, do 97.83, você já vai entrar em uma operação de venda, você vende exatamente no 97.71, coloca o seu alvo de ganho no 97.30, e vai estar protegido no 98.18, e ainda vai buscar, ainda vai tentar buscar ainda no 96.51, que o mercado tem uma probabilidade, de ainda te levar a lucros maiores, se inscreva no canal, a gente acabou de fazer a análise de domingo, todo domingo vai ter esta análise, já se preparando para a semana, tornem-se um main trader, um abraço, e até a nossa próxima análise de domingo. Música Música Legenda Adriana Zanotto